E diz, cadê o Queiroz? Por quê? Porque a família dos milicianos estava nomeada no gabinete do filho do presidente da república. O presidente da república tinha nomeado no seu gabinete aqui em Brasília a filha de uma pessoa que está envolvida com a milícia. Isso não é um fato grave. O doutor Sérgio Moro gosta muito de falar nos Estados Unidos. Imagina se os mafiosos dos Estados Unidos trabalhassem no gabinete dos filhos do Trump ou do Obama. Nós estamos falando do crime organizado no coração do poder, da família do presidente da república, com suspeitas de depósitos de milicianos na conta da esposa do presidente da república, dos filhos do presidente da república. Isso é uma questão de Estado. Combater o crime organizado requer inteligência, investimento, valorização da atividade policial. E nada disso está presente nesse plano. O Brasil quer mais paz, mais tranquilidade, mais segurança, mas não com seletividade, não com utilização do Ministério Público, do Poder Judiciário para fazer disputa política, o desemprego explodindo, a falta de qualquer perspectiva. Nosso país virou piada no exterior, um presidente inepto. Tudo isso em troco do quê? Então, doutor Sérgio Moro, refaça esse projeto. Converse com pessoas que entendem de segurança pública. E realmente venha com um projeto de segurança pública. E não com um projeto político de uma disputa de poder. O Bolsonaro quer agradar os que votaram nele. Não é isso que o Brasil quer. O Brasil quer uma coisa séria e isso vocês não estão fazendo. Assim, esses fatos estão sendo investigados, relacionados àquela pessoa, no Ministério Público do Rio de Janeiro. E há outras afirmações aqui, eu vou ficar pedindo vênia para responder, que me parece que foram ofensivas também ao governo.